Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie sobre grandes nomes da diplomacia. Hoje temos a alegria, a honra de ter conosco um grande diplomata, um embaixador de carreira, ministro de Estado, embaixador Celso Amorim, que muito gentilmente nos atendeu e vai nos dar a chance de aprender com ele e de reviver algumas memórias. Então, antes de mais nada, queria agradecer o tempo e a disponibilidade do ministro, dizer que nós tivemos aqui no nosso canal uma enxurrada de gente pedindo pela presença do ministro aqui na nossa websérie, então muito felizes de poder atender. E sem muitas delongas, eu queria já dar as boas-vindas ao ministro Amorim e começar com a pergunta da qual nós temos partido sempre, né, ministro? Queria ouvir um pouquinho a respeito das origens do senhor. Eu sei que o senhor é bem conhecido no campo de relações internacionais, até dispensa apresentações, mas acho que é bacana resgatar um pouco dessa biografia. Queria que o senhor falasse sobre a sua história pessoal, sua formação acadêmica, como foi o início da carreira diplomática para o senhor, as posições que o senhor ocupou que mais foram marcantes na sua trajetória. Queria começar com um papo bem pessoal. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem, minhas origens pessoais, eu sou uma pessoa da classe média do Rio de Janeiro, na realidade nasci em Santos, São Paulo, não sei se você quer que eu me alunque sobre isso. Estudei em bons colégios, meus pais eram separados, minha mãe, fiquei com minha mãe, morando com ela e com minha avó, e foram eles que... Meu pai tinha uma influência grande, intelectual também sobre mim, porque ele era uma pessoa, apesar de só ter feito até o quarto ano primário, era uma pessoa muito interessada em literatura, outras coisas, mas o convívio maior foi minha mãe, minha avó e minha irmã, vivendo no meio de mulheres, por isso sempre também valorizei muito a presença delas na carreira e em todas as profissões. E entrei para o Itamaraty, num momento muito peculiar do Brasil, muito positivo do Brasil. Na realidade, eu nunca pensei em ser diplomata. Nunca tinha pensado em ser diplomata. Vários dos meus colegas, como eu disse, alguns foram bem sucedidos, outros não, mas vários dos meus colegas pensavam na carreira de diplomata, que era sempre uma opção, porque eu fiz o curso clássico, como se dizia na época, mas eu não pensava. Minha ligação maior era com cinema, literatura, outras coisas. As circunstâncias seriam muito longas, e eu vou deixar de lado, e também um pouco estimulado pela política externa independente. Na época, o Brasil era um momento vivo da política externa, descolonização, o Santiago Tantas, mesmo depois que o Santiago saiu, enfim, mais ou menos nessa época que eu decidi fazer o Itamaraty. Também precisava de um emprego, naquela época não precisava ter faculdade, com isso eu antecipo um pouco a questão da formação acadêmica. E eu precisava de um emprego, e era uma coisa que eu gostava, eu gostava de política, gostava de história, e gostava de línguas estrangeiras, estudar autodidaticamente também, mas enfim, e fiz o exame. Tive a sorte de passar logo na primeira, e enfim, e assim foi. Só que uma peculiaridade que marcou a minha vida, de certa maneira, e marcou a minha carreira, é que eu entrei para o Itamaraty no início de 1963, portanto, em plena vigência democrática, da democracia e da política externa independente, e entre o primeiro e o segundo ano houve o golpe militar que mudou o destino do Brasil por muitos anos. E isso afetou muito a minha carreira, inclusive a minha atitude em relação à carreira. Então, me antecipando um pouco as suas perguntas, eu passei os primeiros anos da carreira, eu gostava do Itamaraty, gostava da política externa, tinha bons amigos, enfim, tinha até feito um estágio na área cultural já, antes do golpe militar, mas eu passei os primeiros anos de diplomata pensando em como sair. Não queria, eu não queria trabalhar para esse governo, para o governo militar na época. E isso, de certa maneira, me levou, eu aceitei uma bolsa de estudos, ainda mais ligada à carreira da Academia Economática de Viena, era uma bolsa da ONU, porque eu tinha sido o primeiro colocado no Rio Branco, e depois, no meu primeiro posto, que foi em Londres, onde eu trabalhei com o consul-geral Ovidio Mello, em primeiro lugar, depois eu passei para a embaixada, era o Correia da Costa, mas o Ovidio Mello me levou para o consulado. E aí eu me dediquei muito ao estudo, estudei na London School of Economics, nunca cheguei a terminar meu doutorado, por circunstâncias que eu também cheguei, na realidade eu me inscrevi no mestrado, e aí me consideraram que a minha tese era de nível de doutorado, e eu teria precisado ficar mais um ano em Londres para terminar. Se eu tivesse terminado esse doutorado, me antecipando, eu talvez não tivesse continuado na carreira, porque naquela época eu não tinha interesse, era o governo, já o governo Médicos, transição do Costa Silva para Médicos, e provavelmente eu teria encontrado uma posição numa universidade britânica, sei lá o que eu teria feito. Mas o fato é que a vida foi diferente, então eu fui para o removido, fui removido para a OEA, tive um excelente chefe, que era o Jorge Alves Maciel, grande embaixador, muito conceituado, homem de equilíbrio, e ao mesmo tempo trabalhando, digamos, com um companheiro mais velho, porque ele era já muito mais graduado, ele era ministro, ministro de segunda classe, e damos apa. Então, foi um convívio muito bom, que de alguma maneira acabou me deixando mais ligado, e depois, também abreviando muito, o Vinícius Silveira, que eu não conhecia, eu sempre fui trabalhar com pessoas que eu não conhecia, também não conhecia o Lula, não conhecia o Eduardo Portela, que eu não fui para o Embrafilme, o Vinícius Silveira, que eu não conhecia, que a gente tinha visto nos corredores, mas eu não tinha nenhum convívio com ele, eu fui a uma reunião em Quito, no Equador, e eu, como eu era mais novo, ali, da turma toda, eu escrevia, eu era o encarregado de fazer os telegramas, e o Silveira gostou do jeitão dos telegramas que eu escrevi, e me convidou para trabalhar na assessoria de planejamento dele, e aí já era uma época em que o Brasil ainda estava muito pesado, já tinha ocorreu morte do ex-orgas, outras coisas, mas na política externa começou a ter uma orientação, além da política externa, exceção realmente do início, a política externa nunca se afastou muito, digamos, dos interesses nacionais, não muito, em alguns aspectos, sim, mas enfim, não é o caso agora, é detalhar também. Mas nessa época foi uma época de muita atividade, o Silveira, que era o ministro, era muito criativo também, e eu me senti, assim, motivado, e acabei ficando. Por uma coincidência da vida, eu estou fazendo minha biografia em meio minuto, mas enfim, por uma coincidência da vida, eu fui chefiar a divisão de fusão cultural. Ainda como primeiro secretário, era um posto normalmente de conselheiro, mas fui para lá, e logo fui promovido também, mas com isso eu reatei minhas relações com o cinema, e aí eu fui também me contando muito parar na Embrafilme. O presidente da Embrafilme, durante três anos, fiz um trabalho que, a meu ver, foi, ao mesmo tempo, extenuante, mas gratificante, e saí de lá porque autorizei um filme chamado Para Frente Brasil, que tratava da questão da tortura durante o governo militar. Ainda, aquilo ainda era governo militar, mas já estava no processo de abertura, tinha vida vestida, etc. Mas o filme foi demais para o sistema, então, aí voltei ao Itamaraty, fui para a Holanda, fui o número dois na Embaixada na Aia, era um posto meio apagadinho, então eu podia ficar quietinho lá, e quando voltei, voltei para o Brasil para trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia, porque era muito difícil voltar, se encaixar, eu tinha tido esse problema na Embrafilme, então trabalhei com o ministro Renato Archa, pessoa também pela qual eu tive, eu direi que o vídeo Renato Archa é uma pessoa que influenciaram de maneira mais direta, não posso dizer na minha formação, porque eu já tinha 40 anos, eu trabalhei com o Renato Archa, de alguma maneira tiveram influência, trabalhei com ele há alguns anos, e depois voltei ao Itamaraty, fui chefe do Departamento Cultural, aí eu fui promovido embaixador, bem, e aí eu levei muito tempo para ser promovido embaixador, para falar a verdade, por circunstâncias também de carreira, algumas eu já mencionei, e aí depois, enfim, área econômica, Genebra, já no governo Collor, enfim, aí depois o ministro Itamar, oito anos como embaixador Fernando Henrique, quatro na ONU, dois e meio mais ou menos em Genebra de novo, duas vezes embaixador em Genebra, naquela época tinha tudo, e depois, um ano em Londres, e depois, então, depois, então, foi muito interessante a Londres, porque eu tinha sido segundo secretário em Londres, fui embaixador em Londres, umas duas experiências muito diferentes de vida, que eu poderia comentar mais pelo interesse, mais do que propriamente pela política. E aí eu vim trabalhar com o Lula, que eu também não conhecia. Para resumir muito, eu diria que uma vez eu comentei isso com o Luiz Dulce, que era um dos ministros bem-chegados, secretário-geral do PT, que disse, você não conhecia o PT, mas o PT te conhecia. Enfim, e assim eu fui convidado, acho que o Lula não necessariamente pensou no Chelsea Mourinho, inicialmente, ele queria ter alguém do Estado, carreira. E aí, dentro disso, seu nome surgiu, tive entrevista, e foi assim que foi, e eu tinha sido um ano e meio ministro da Marfran, fui oito anos ministro das Relações Exteriores do Lula, e fui mais três e meio ministro da Defesa da Presidenta Dilma, que eu, no total, quase 13 anos como ministro. Olha, embaixador, muita gente conhece, não só o trabalho, que o senhor desempenhou em todos esses cargos, principalmente nos mais recentes, como também as credenciais que o senhor acabou acumulando, inclusive a revista americana, norte-americana Foreign Policy, que indicou o senhor como o melhor chanceler do mundo. E vários dos livros do senhor compartilham algumas histórias, algumas vivências, negociações relevantes. Eu, particularmente, gostei muito da experiência de leitura do Teran, Ramalai e Doha, em que vários causos ali, de bastidores são tratados. Então, eu queria aproveitar essa trajetória densa que o senhor acabou de nos resumir aqui, para perguntar, em relação a tantos anos de carreira diplomática, quais são as memórias mais significativas? Sei que são difíceis, muitas, e provavelmente difíceis também de resumir. Mas quais são as experiências dessa história que, assim, o senhor gostaria de destacar, né? Que foram significativas, grandes momentos que o senhor acha que pôde viver? Olha, eu vou demarcar, digamos assim, o período em que eu já era embaixador. Porque eu tive outras experiências interessantes também, mas aí ia ficar muito longo. Então, eu diria, olha, eu fiquei muito feliz de, como chefe do Departamento Econômico, ter coordenado as delegações brasileiras, no que resultou, acabou sendo o Mercosul. Eu fiquei muito ligado ao Mercosul, porque eu rubriquei o Tratado de Assunção, não assinei, porque eu não era ministro, eu era chefe de assunção, não foi o Reserva. Mas rubriquei o Tratado de Assunção, depois assinei o de Ouro Preto, a Jaco Mendes, o Itamar Franco, então eu fiquei muito ligado, achei que era uma coisa importante. Agora, eu não diria, se eu fosse procurar momentos mais marcantes, são tantos que é difícil, sabe? É muito difícil, você fala do Mercosul, que é muito importante, as viagens à África foram muito importantes. Eu vou mencionar dois episódios, que eu pessoalmente estava ligado, mas eu acho que o nome do Brasil também estava ligado. Eu vou mencionar dois como embaixador e um ou dois como ministro, só para resumir. Para também mostrar aqui, digamos assim, claro que eu acho que o governo Lula fez muita coisa, eu não ignoro e não subestimo isso, obviamente, participei, não quero parecer aqui que estou com falsa modéstia, acho que teve muita coisa, muita coisa que poderia ter sido feita antes, mas enfim, por alguma razão ou por outra não fez, mas também várias coisas do Brasil já vinham de antes, também não se pode negar isso, o crédito do Brasil. Então, eu vou citar um episódio, por exemplo, um episódio quando eu era embaixador em Genebra, pela segunda vez, o governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil praticamente liderou, eu como embaixador, claro que com o apoio principalmente do José Serra, que era ministro da saúde, a briga pela questão das patentes, uma questão muito atual, para nós termos flexibilidades que possibilitassem licenças compulsórias, sobretudo em questões ligadas, sobretudo não, em questões ligadas à saúde. E eu, resumindo muito, o Brasil liderou isso, eu conto isso, inclusive no prefácio do livro editado pela Fiocruz, chamado de diplomacia da saúde, então quem tiver interesse vai lá, mas eu vou pegar, digamos, um momento dentro desse processo, que foi uma hora que, digamos, o coordenador da negociação, só Brasil e Estados Unidos na sala, era o mexicano, ele queria só Brasil e Estados Unidos, que eram os dois grandes contendores, e eu disse, olha, eu não acho correto entrar na sala sem um africano, porque a África tinha uma nuance, ela tinha um interesse, não é que ela fosse contrária ao interesse brasileiro, eu disse essa, mas a ênfase delas era em outra questão, não vou também entrar na parte técnica agora. E aí, até hoje não sei se era embaixador, ou um ministro africano, que estava coordenando o grupo africano nessa negociação, era do Camerún, esse episódio me foi relembrado, aliás, pelo Antônio Patriota, que era o meu assessor na época, e o africano do Camerún disse assim, não, se o Brasil entrar, nós estamos representados, você veja que diferença com a situação atual, nós estamos representados, então, isso é uma coisa muito gratificante. Eu vou dar um outro exemplo também, porque as pessoas falavam muito que o Brasil se mete no Oriente Médio, o que tem a ver, não sei o quê, e como se nós ficássemos, eu vou contar, eu vou contar muitos, muitos, a questão do acordo literante, você mencionou, que talvez como o processo foi o mais interessante, eu vou depois falar das outras coisinhas mais, mas só para ilustrar esse aspecto do prestígio do Brasil, já em 2010, eu estava voltando de uma viagem, não lembro o que era, tinha acabado de voltar, cheguei de um recado do ministro egípcio, que depois, não sei se ainda era, até pouco tempo, ele era o secretário-geral da Liga Árabe, naquela época, era ministro interior, Ahmed Abouken, ele me liga e diz o seguinte, tinha uma boa relação com ele, assim por vários motivos, e ele, e olha que o Egito, eu estou falando isso, porque o Egito é um país muito orgulhoso ali, da influência dele na região, no começo, eu achava que até olhavam com uma certa, não diria que desconfiança, mas assim, olha, o que que o Brasil vem aqui e tal, achavam positivo e tal, mas quando nós fizemos aquela cúpula da Aspas, o Egito é um dos países que precisou ser convencido, foi, mas precisou ser convencido, outros não, dele não lá. Bom, nessa época de 2010, ele me liga e diz assim, uma das muitas crises entre Israel e Palestina, ali no caso, acho que era assentamento, tinha já havido um problema em Gaza, mas tem o problema dos assentamentos israelenses em Jerusalém e Oriental, é uma situação de grande tensão, o processo de paz praticamente acabando, aliás, nunca mais se recuperou mesmo, mas enfim, o Abouken me liga e diz assim, Celso, peça o Lula para ligar para o Chimão Pérez, que não era o primeiro-ministro, mas era o presidente, ele tinha muita influência, peça o Lula para ligar para o Chimão Pérez, não subestime a influência do Brasil. Isso eu ouvi do ministro Egipto, não era eu dizendo para ele, eu podia contar muitas outras histórias, tem uma história do africano, Calesto Zuma, que uma vez, eu já nem era ministro, não era nada, ele uma vez comentou para mim, Calesto Zuma era um queniano, que foi inclusive o secretário-geral, o secretário-geral falou da conferência de diversidade, ele chegou para mim assim, para cada problema africano há uma solução brasileira. Então, esse é o Brasil que eu aprendi a representar, que eu achei que tinha que representar, em nome de quem eu negociava. E tive dois momentos muito também importantes, não necessariamente positivos. Um foi quando a crise, quando a rodada de Doha, a qual eu me dediquei muito, entrou em crise. Eu me dediquei muito porque era o que havia, as pessoas falavam, nós fizemos as fichas do multilateral, nós, os americanos, os europeus, os chineses, todos estávamos com as fichas do multilateral, na ONC. Mas, enfim, nós chegamos muito perto de uma possível solução e a coisa entrou em colapso em julho de 2008. Então, foi um momento muito dramático, assim, para mim, decepção. E a outra coisa foi a declaração de Tehran, também, que era uma coisa muito difícil de obter, que os iranianos não eram fáceis, obviamente, tinham muitas restrições. mas, no final, nós conseguimos tudo, mas é absolutamente tudo, que a mídia brasileira distorceu um pouquinho, absolutamente tudo que os americanos pediram, claro que, com convencimento, com diálogo, sem prometer nada, mas apenas para que o Irã conquistasse confiança. E, depois, a Hillary Clinton deu para trás, contrariando, inclusive, o que nos havia dito o presidente Obama. Então, foi também, assim, uma grande decepção diplomática. Então, você vê as coisas, há momentos bons, momentos não tão bons, eu citei dois momentos muito difíceis, mas, veja bem, essas coisas, elas dão fruto, às vezes, mais tarde, sabe? Por exemplo, no caso de Teherã, cinco anos depois, ou quatro anos depois, eu não estou aqui, já no governo, no segundo mandato do Obama, chega-se ao acordo, o tal GCPOA, Comprehensive Panel Back, que, na verdade, um jornalista que não cobria a área internacional, o Favis Rossi, dizia o acordo do Lula era melhor. Então, tem que ver que as coisas, nada com o passar do tempo para também decantar o que importa e o que não importa. Então, isso, eu tive momentos muito parazerosos, minhas viagens à África, mesmo no Haiti, eu aprendi, sei lá, lições, assim, às vezes, de humanidade também, de humildade, e eu acho que eu só aprendi, só aprendi. Embaixador, eu queria também ouvir o senhor, o senhor falou sobre o papel do Brasil, a imagem do Brasil, e a gente tem questionado muito aqui os nossos entrevistados sobre quais são os maiores desafios que o Brasil enfrenta desde a redemocratização. Então, o que o senhor destacaria, do ponto de vista institucional, político, ou mesmo de relações exteriores, como o senhor vê essa questão de desafios do Brasil pós-85? Olha, como eu via e como eu vejo, porque são duas coisas totalmente diferentes. Eu acho que a política externa brasileira e no período democrático, até de antes, algumas coisas, como eu disse na lei, mas, sobretudo, no período democrático, retomou um pouco a herança de Santiago D'Anco, a política externa independente, não totalmente, mas sim uma política externa com divinidade, integração na América do Sul, etc, etc. Eu achava que, na realidade, quando eu fui ministro pela segunda vez, que eu achei que estava, digamos assim, mais empoderado do que quando eu fui ministro pelo Itamar, não só porque era a primeira vez que eu ia ser ministro, ele era relativamente novo, era embaixador recente até, mas já com o Lula, não, eu já tinha tido, eu achava que era um problema de atitude, eu acho que o Brasil tinha muita timidez que o Brasil poderia muito mais do que na realidade fazia e eu ilustro com esses episódios, eu poderia ilustrar outros. Quando eu fui embaixador na ONU, na época do governo, Fernando Henrique, novamente, eu confiaram ao Brasil três painéis sobre o Iraque, o Iraque era o tema mais quente que havia na época, claro que foi na sequência da nossa presidência do Conselho, mas não teriam confiado ao outro com facilidade, e houve um outro episódio ligado ao antigo Yugoslavia, em que o Brasil foi chamado a presidência, eu pessoalmente, mas digamos, o Brasil foi chamado a presidir, e eu perguntei, mas por que o Brasil? Não tem outra. E aí, na época, quem estava fazendo as consultas era o embaixador do Japão, que era na realidade sogro do príncipe, hoje imperador, não sei nem se o embaixador está vivo ainda, mas enfim, o embaixador Oada, e ele me disse assim, porque o Brasil é o único país que a Rússia e os Estados Unidos aceitam, veja bem, então, quer dizer, era um país confiável, capaz de levar adiante as coisas, não era um borra-botas qualquer, nem era ficar lambendo a bota de ninguém, então, eu acho que o grande desafio do Brasil, se falar assim, é entender a sua grandeza, a grandeza do seu povo, a contribuição que ele pode dar, buscar o seu interesse, mas como dizia o Santiago, lá em 1962, acho que ele se despediu da Câmara, ele disse, ou quando ele voltou, agora eu não me lembro, mas enfim, lá em 1962, o Santiago dizia que o Brasil era um país que não só teria que lutar pelos seus interesses, evidentemente, nós temos que fazer isso, mas que também pode contribuir para a solução dos grandes problemas mundiais, então essa é a visão que eu tenho do Brasil, essa visão que eu procurei desenvolver como ministro, como embaixador, dentro sempre dos limites do que era possível, então eu tive experiências frustrantes, tive outras muito mais gratificantes, mas eu acho que, digamos assim, para usar uma expressão batida aí, combatia o bom combate, sempre na direção do que eu achava que era o interesse brasileiro, o interesse da paz, do mundo, o interesse do desenvolvimento, dos países mais pobres, eu acho que esse é o que interessa, o resto, se der certo, deu, se não der, como diziam Silveira, a gente faz a nuvem, a gente não pode fazer chover, aí não depende da gente. Ministro, os especialistas, professores intelectuais, que se dedicaram, se debruçaram sobre o estudo da política externa altive e ativa, como ficou conhecida, falam muito sobre essa estratégia de diversificação que o Brasil adotou, inclusive durante o período em que o senhor era ministro, então a ideia de manter boas relações no sentido norte-sul com os parceiros tradicionais, Estados Unidos, Europa, mas sem com isso abandonar uma estratégia também de engajamento com o sul global, então os países da África, mesmo o mundo emergente como um todo, BRICS, IBAS, enfim, qual o balanço que o senhor faz dessa estratégia alguns anos depois, o que o senhor acha que melhor funcionou, que resultados positivos trouxe ao Brasil e quais gargalos, o senhor falou de algumas frustrações que inevitavelmente acontecem em qualquer carreira, que gargalos o senhor se deparou nesse movimento de busca por uma estratégia de maior diversificação? Olha, nada é simples, nada é fácil, desde a negociação de uma tarifa, de uma cota de açúcar com o Equador, até passando, para que era, é uma bobagem, mas sem isso não se teria feito um acordo com a comunidade andina no Mercosul, e sem um acordo com a comunidade andina no Mercosul, não teria sentido fazer a comunidade sul-americana que acabou virando a açúcar, ali, está lá, foi aquele negócio, e a frustração faz parte, da vida do homem público, eu não vejo isso como frustrações pessoais, como ele disse, achei, eu relembro cada momento desse com interesse, aliás, no próprio momento que eu mencionei da crise da rodada de Doha na OMC, eu saí de lá dizendo isso, olha, eu não tenho dor de profecia, não, longe de mim, nem sou astrólogo de jeito nenhum, nem tenho, mas eu saí de lá dizendo assim, olha, que estava todo mundo dizendo, não, daqui a pouco, daqui a um mês, a gente volta, a gente reúne de novo, olha, isso não é assim, nós tivemos uma crise energética, tivemos uma crise alimentar, será que outras crises tinham tido? qualquer hora veio uma crise maior, aí eu não podia adivinhar que dois meses depois ia ter o Levan Brothers, e aí a rodada de Doha parou e nunca mais voltou, a OMC hoje, espero que pode voltar um pouco, mas a minha sensação é que, digamos, a catedral, era uma catedral mistura de gótico com o renascentista, porque tinha vários elementos que era a rodada de Doha, com benefícios reais para países em desenvolvimento, essa a gente não vai conseguir reconstruir, nem ela, nem dificilmente algo parecido com ela, então, fica um pena que isso tenha acontecido, fica um pena de ver hoje o Brasil se afastar da ONU, adotar posições que tem adotado, acho que isso pode voltar, diferente um pouco, porque, agora, o problema maior do Brasil hoje é o Brasil, não é o mundo, o maior gargalo nosso é a falta de democracia hoje, quer dizer, o Brasil hoje, o Brasil, eu falo com você, que é uma pessoa jovem, eu não quero instilar nenhum pessimismo, pelo contrário, mas vocês vão ter que reconstruir o Brasil, porque eu vejo o Brasil, olha, não estou exagerando, eu vejo o Brasil meio ruínas, sabe, quer dizer, o que eu vi na área cultural, trabalhei na área cultural, o que eu vi na área de ciência e tecnologia, né, e que com os anos foi melhorando, se desenvolvendo, não estou falando da minha época não, depois fez muito mais coisa, né, tudo isso ser amputado, ser, sabe, eu fico muito, acho isso muito dramático, a credibilidade que o Brasil tinha, eu exprimi com dois ou três episódios aí, que não era minha, pessoal, nem era só do Itamaracheiro, do Brasil, essa credibilidade, isso evaporou, isso evaporou, e você leva muito tempo para reconquistar, não é uma coisa, eu não gosto da palavra imagem não, imagem é da impressão que você pode pegar, fazer um facelift e melhorar uma realidade que é ruim, não é, então se a realidade, eu dizia lá na época, um dos chefes que eu me esperei, o Zvajal, o Marcel, eu estava muito preocupado com a imagem, tem um alto funcionário de Brasília, fala, está muito preocupado com a imagem, eu tenho uma solução para a imagem, acaba com a tortura, acaba com a tortura, vai melhorar a imagem, então, quer dizer, não dá para você imaginar, imagem, por isso que eu não gosto de imagem, mas a credibilidade, a reputação externa do Brasil, a visão que o Brasil tinha, isso se evaporou, vai levar tempo para você recriar, sabe, não é que é impossível, vai acontecer, mas sobre certos aspectos, sobre alguns não, mas sobre certos aspectos que está acontecendo hoje, é pior do que na época da ditadura militar, sobre certos aspectos, entre três anos, porque é um governo eleito, então, o que vai, isso vai dizer, olha, o Brasil, veja lá, já tiveram esses, os latino-americanos vão pensar isso, os africanos vão pensar isso, os europeus em relação ao clima, os chineses em relação às atitudes, todos, todos, isso nunca houve uma coisa no Brasil, como é que o Brasil, o Brasil consegue a proeza de ser um dos cinco maiores países do mundo em território, um dos seis maiores em população, ainda é uma das dez maiores economias, não tenho certeza, mas deve estar lá, o que não é vai voltar, porque é uma questão cambial também, e está isolado, como é que é possível isso? Gente, é preciso ser um mago para conseguir essa proeza, e nós conseguimos, infelizmente, então, eu vejo que o Brasil tem que recuperar a democracia, recuperar a dignidade, e são coisas, por que eu falei ativa e altiva na época? Porque eu não tinha diferenças básicas, claro que tinha, alguns pontos, mas não eram diferenças básicas de posições, eu fui embaixador do Fernando Henrique, eu defendia a paz na ONU, combatia o racismo em Genebra, defendia as patentes, a flexibilidade das patentes farmacêuticas em Genebra, então o Brasil tinha posições, daí eu podia discordar de algumas coisas da política interna, de algumas outras da política externa, e que eu achava, principalmente, que a gente podia ser mais protagônico, mas eu ficava muito irritado quando recebi uma instrução, pode ir nessa linha, mas evite ser protagônico, mas por que evitar ser protagônico? Porque a gente tem que ser protagônico, então trazer os africanos, trazer os latino-americanos, lutar pelos países em desenvolvimento, mas na verdade nunca houve nada do que eu, assim, macro, de que eu me envergonhasse e hoje o Brasil, a gente abre a carta do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, veja a maneira de um desprezo contra o Brasil é tratado pela China, pela Índia, você falou diversificação, veja bem, vai lá no discurso, discurso de posse do Lula, primeiro discurso do Lula, ele não fala de BRICS, eu não tinha pensado, quer dizer, o termo já tinha sido criado, mas não havia pensado, mas assim, vamos ter uma relação, fala de África, fala de América Latina, etc., e com os grandes países de desenvolvimento, quais países eles citam? Rússia, Índia, China e África do Sul? BRICS, BRICS, com o Brasil BRICS. Bom, desses cinco países, que originalmente eram quatro, como você sabe, desses cinco países, três são grandes produtores de vacinas e de insumos farmacêuticos, e o Brasil tinha tudo para estar tendo um tratamento prioritário, não é que fosse passar na frente dos outros ou de mais necessitados, mas seria tratado com muito respeito, sabe, com prioridade, e ao contrário, ao contrário, não precisa entrar em detalhes porque você sabe todo mundo sabe. Então eu vejo essa tristeza, eu não vejo gargalo, sinceramente, eu vi que o Brasil avançava, o gargalo maior é o Conselho de Segurança, ou na hora que mexer, porque eu faço essa indagação, você leu no livro sobre a narrativa sobre o Teherã, uma coisa de Teherã, por que China e Rússia não apoiaram o Brasil e a Turquia, no caso, de maneira mais firme, em algo que eles depois vieram apoiar, não só viver a posição de Rússia. Eu acho que tem a ver um pouco com essa dinâmica do Conselho de Segurança, eu acho que não querem repartir o poder, a lei, não era para o seu Brasil, não era para o seu posição que foi tomada, não era para o seu Lula, pelo contrário, o Lula transitava com todos os chefes do Estado, era convidado para tudo, você sabe, não preciso repetir, G8, G8 mais 5, G20, tudo isso, não havia um G desses que o Brasil não tiver presente. presente. Mas eu acho que aí, digamos assim, um país que não era mesmo do Conselho de Segurança, não era realmente do Conselho de Segurança, chegar lá e encontrar uma solução que eles não encontraram, diferente do caso da Alemanha, porque a Alemanha fez parte daquele G5 mais 1, que ele chama, mas já nem me lembro do que ele negociou com o Irã por causa das relações comerciais com o Irã, e interessava de um país europeu forte nesse sentido. Mas enfim, então eu acho, eu acho isso, eu não vejo gargalos propriamente, eu vejo que as coisas vão indo. Por exemplo, o G20 foi uma grande inovação, então o G20 pode tratar de temas, eu vejo que hoje parece que o Conselho de Segurança vai tratar de pandemia. É bom, porque o Conselho de Segurança fala, dá uma repercussão, imagino que agora com o novo governo americano as coisas vão ser um pouco mais amenas, enfim, espero. E isso tem uma autoridade moral que é indiscutível. Mas o G20 não é o órgão apropriado para tratar disso. Não tem cabimento que cinco membros permanentes tenham veto, se por acaso ocorresse, numa resolução sobre pandemia. Não tem cabimento. Então você tem que mexer nisso. Como é que mexe? Reformando o próprio Conselho, empoderando outros órgãos como o G20, melhorando um pouco a própria composição do G20, só tem um africano. Enfim, mas isso é um processo. A gente aqui do nosso lado nos fortalecer através da integração sul-americana e latino-americana, que a Corte trabalhou tanto que se... Eu não sou assim religioso, mas vou usar uma resolução agora e vou até usar em árabe, porque assim fica menos... Inchalá! E se Deus quiser, porque também sem preconceito, vai voltar, vamos voltar ao Naçul, vai refortalecer, sei lá. o Brasil está marginalizado nesse processo, então o desafio, o desafio hoje do Brasil não é fazer nada extraordinário, hoje, hoje, é o Brasil voltar a ser normal, é a pessoa, o secretário que está lá para levantar a plaquinha Brasil não sentir vergonha, é só isso, o desafio é esse. Depois o resto virá com o tempo e aí você, cada problema tem a sua solução. eu acho que hoje em dia seria ativo e altivo, mas também solidário, humilde, quando é necessário. Não é se humilhar, mas entender que a realidade é complexa, entendeu? Então é isso. Embaixadora, eu ia passar para as minhas perguntas finais, mas eu não vou me perdoar se eu não fizer uma outra pergunta não prevista aqui, mas é que o senhor fala com uma clareza e tem uma sensibilidade para aspectos sociológicos que, assim, me deu muita vontade de ouvir do senhor. Se o senhor tem alguma hipótese ou o que o senhor pensa, do que trouxe o Brasil até aqui, nessa situação que nós estamos vivendo, porque o senhor disse, olha, curiosamente, talvez um dos principais problemas desse momento atual é que ele foi construído pela via democrática, isso cria algumas máculas, enfim, isso vai criar cicatrizes profundas. O que explicaria o Brasil ter, de repente, feito essa alinada? O senhor tem alguma hipótese? Difícil, viu, ter uma hipótese, eu poderia, eu ia fazer uma descrição de meia hora do que eu acho que aconteceu. Mas eu diria que uma coisa, não é um fenômeno muito diferente do que ocorreu na Alemanha nazista, pré-nazista, e na Itália fascista, ou em outro governo. Eu acho que houve, assim, uma, não quero usar uma palavra muito forte, mas, enfim, houve, digamos assim, um esgaçamento absoluto da elite brasileira, em que, digamos, predominou o famoso antipetismo, mas que não é só antipetismo, que é contra qualquer ideia progressista, seja na... Isso não é novidade, isso aconteceu com Getúlio, aconteceu com o Jango, aconteceu com o Lula, com a Dilma e com o Lula, e vai... Aqui, quando você luta pela independência e, ao mesmo tempo, por uma justiça social, pode estar certo que virão os ataques todos em cima e a gente sofre com isso. Então, eu não vou expor uma longa teoria, mas, para ligar um pouco com a área internacional, como é que, sociologicamente, isso aconteceu é outro aspecto. Eu acho que a elite brasileira vem se desgaçando. Eu tenho lá falado muito que a mudança nos Estados Unidos deveria mudar um pouco no Brasil, uma influência no Brasil, internamente, falando da política externa, externamente, não. Por que a elite brasileira aceita tudo, menos brigar com os Estados Unidos? Então, eu estava, assim, um pouco esperançoso, agora eu fiquei pensando, mas será que ainda existe a elite brasileira? Não existe mais. Você viu que foi essa eleição para a Câmara? Você vê, sabe, não tem, não tem. E, como as forças populares sofrem outro tipo de resistência, você não tem nem as forças populares nem uma elite razoavelmente esclarecida. Então, nós estamos entregues e eu não quero entrar em coisas que podem parecer preconceituosas contra certas religiões, porque não tem o mesmo, nenhum preconceito antigo também. Mas, na prática, a manipulação da religião, a manipulação das redes sociais, o incentivo ao egoísmo, como foi o Trump nos Estados Unidos? Gente, eu estou abrindo, até não pode dizer que eu ache o livro maravilhoso não, mas eu estou lendo o livro do Levítico, que eu vou participar de um debate em que ele vai estar presente, como morrem as democracias. Ninguém poderia imaginar que o Trump pudesse chegar lá. Ninguém poderia imaginar. Quando o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, me perguntaram o que eu achava e tal. Eu estava preocupado com o protecioneiro, sei lá por quê. Eu disse, olha, o pior do Trump é o mau exemplo, porque se na maior democracia do mundo acontece isso, agora, eu não podia imaginar o que ia acontecer no Brasil de forma tão total e até caricata do que aconteceu nos Estados Unidos. Não podia imaginar. Eu nunca imaginei, podia imaginar que ia ter um governo mais à direita, que ia ter isso. Poderia imaginar, claro, isso pode acontecer, a famosa alternância de poder, mas não imaginaria que isso ocorresse da maneira que ocorreu em relação a Dilma e o Lula, não vou entrar em detalhes aqui, mas todos sabem, conhecem a minha posição, o meu entendimento disso, e muito menos que eu fosse haver uma indiferença ou até mesmo apoio a um candidato de extrema-direita. E as atitudes eram as mesmas, você lê o que aconteceu com o Rito, senão ele está falando agora, mas depois a gente controla. É isso. Ministro, eu queria finalizar com três perguntinhas rápidas. A primeira delas, eu queria saber se o senhor tem alguém que o senhor considere um mentor para a sua carreira, para a sua trajetória, alguém que tenha exercido uma grande influência sobre o senhor, então essa é a primeira questão. Depois eu queria saber o que o senhor tem lido no momento, então se quiser compartilhar algum livro, o senhor falou agora, do Como Morrem as Democracias, eu entendo que é mais por ofício, mas se tiver alguma outra literatura para indicar para o nosso alunado aqui, acho que seria bacana. E, por fim, queria que o senhor deixasse, se possível, um conselho ao jovem candidato à carreira diplomática. Então, que o senhor comentasse sobre os mentores, indicasse alguma literatura, um livro, alguma coisa de interesse, e desse um conselho. Olha, nessa breve conversa que nós tivemos, eu mencionei várias pessoas que tiveram influência sobre mídia, de uma maneira ou de outra. mencionei o Ovidio Melo, mencionei o Tom Zapa, o Ovidio Melo, talvez mais próximo, foi um que eu tive muita ligação. Mais tarde, embora o Renato acha que foi ministro da Ciência e Tecnologia, mas também foi uma pessoa muito importante, aliás, ele tinha sido subsecretário do Estado na época de Santiago Dantas, então ele tinha essa ligação. Aliás, foi assim que eu o conheci, fazendo uma referência a isso. Então, o Santiago Dantas, como uma figura, eu nunca conheci o Santiago Dantas como uma figura inspiradora também, eu diria que essas pessoas foram as pessoas que influenciaram, assim, na minha atitude, mais na maneira que eu observei como agiam, como fechavam de agir, mas provavelmente outros que eu não quero cometer injustiça. Eu não posso dizer que eu tive um mentor propriamente, porque eu sempre fui muito rebelde, sempre, pessoalmente, sempre, enfim, não vou ficar falando isso, mas enfim, assim era, eu gostava, por exemplo, na filosofia, eu gostava do Sartre, era uma pessoa que recusou receber o prêmio Nobel da literatura, enfim, então, eram essas as figuras, assim, Bertrand Russell, que a gente estava pela Pai, aqui no Brasil, sei lá, Miguel Arraiz, que tinha sido o meu candidato para o Celso do Estado, enfim, pessoas assim, mas a maioria delas eu não conheci, só a sempre tratamento. Qual era a segunda pergunta? Sobre o que o senhor tem lido, se o senhor recomenda alguma literatura? Olha, eu estou lendo esse livro por essa razão específica, acho até, tem coisas interessantes, tem muita coisa que eu não concordo, não vou entrar aqui na discussão, mas tem coisas interessantes, principalmente essa fraqueza das elites, que percebem que tem uma pessoa que vai destruir, inclusive, os valores que elas dizem acreditar, mas elas deixam, porque para preservar seus privilégios, elas preferem correr esse risco e depois caímos na situação que nós estamos hoje, no caso do Brasil, e os Estados Unidos caíram nessa situação do trumpismo, uma coisa assim, inacreditável. Então, o presidente estimular a invasão do Capitólio também é tudo que eu poderia, olha que eu estive lá na época do Watergate, eu vi as coisas que o Nixon fez, ou deixou de fazer, mas nada parecido com o que o Trump fez. Nada, nada. E a mesma coisa no Brasil, nunca vira igual. Claro que nos forões da ditadura e com a intolerância do Cheps, ocorreram coisas horríveis, obviamente, mas proclamar coisas que não são proclamadas hoje eu nunca vi. Então, bom, eu estou lendo esse livro, mas eu estou lendo, eu gosto muito de ler coisas também que eu não leria e outras, ainda mais nessa situação da pandemia, eu li o Ulisses do James Joyce ali duas vezes, li em inglês, entendi 30%, e eu sou tão insistente que li em português aí entendi 70%. Então, e hoje assim, olhando, pensando, acho que eu entendo quase tudo. Está aqui atrás de mim também, também foi minha literatura de pandemia. Então, está vendo? Então, li o Ulisses, o James Joyce, então eu relevo a Elisa, do Homero, que me inspirou, e li várias outras coisas desse tipo, e li também, para falar do brasileiro, a Olga do Fernando Moraes. Então, são as coisas que eu mais ou menos li nessa época, esse trio aí, eu acho que resume de outras coisas também, naturalmente. Essas três coisas. E o conselho, olha, eu acho o seguinte, coragem, persistência e paciência. Eu vou te contar um outro episódio da minha vida, que é o seguinte, quando eu era jovem secretário em Londres, como eu te disse, eu passei os primeiros anos pensando em como eu saía, eu estava fazendo curso na Alonso Corvo Econômico, inicialmente era mestrado, depois foi registrado para doutorado, etc., mas eu ia lá sempre, pelo menos na biblioteca, mesmo quando não tinha curso, todo dia, e tinha tolerância dos meus chefes para fazer isso, agradeço a eles, e eu um dia recebi uma revista brasileira que teve a primeira reportagem clara e nítida sobre uma morte sobre tortura, sobre tortura, daquele Chael, Chael, que se chama o nome todo dele, e eu estava descendo, subindo, não me lembro, mas eu estava nas escadas volantes da Rai Holborn, que é a estação do metrô da Alonso Corvo Econômico, gente, eu senti uma vergonha imensa, era como se todo mundo estivesse olhando para mim, esse era o Brasil que eu via. Bom, se você me perguntasse naquela época, eu diria, eu vou sair, eu não quero saber disso, só não sair, porque as circunstâncias de vida, eu já tinha família e tal, acabaram não permitindo, mas eu diria o seguinte, isso passa, então virá coisa melhor e as pessoas vão poder agir e trabalhar pelo Brasil. Eu também tive um outro episódio, vou falar assim, para os mentores, estou juntando, o Lessa, foi meu professor de, o Lessa famoso, foi meu professor de economia no Rio Branco, e logo depois do golpe, eu perguntei se ele não me arrumava um emprego na Cia Pau, porque eu queria sair do Tamaratismo, não queria nada ali. E ele disse, não, primeiro falou que a Cia Pau era muito difícil, não sei o quê, mas depois, olha, mas o melhor, você tem que ficar, porque no fundo, vai mudar, demorou muito mais do que eu esperava, mas vai mudar, ou do que ele esperava, vai mudar, e aí nós vamos precisar de quadros que possam levar adiante. Então, o que eu digo aos diplomatas é o seguinte, paciência, o Brasil hoje, inclusive, acho que agora vai, nós estamos vivendo um momento horrível, por um lado é pior, porque a destruição é muito grande, mas eu acho que é impossível que a gente continue e por isso, por muito tempo, isso acho impossível que o Brasil terá que ser reconstruído, e nós vamos precisar de pessoas que acreditem no Brasil para defender o Brasil fora, para ajudar a construir, porque o Brasil se constrói muitas vezes também, e eu não estou falando de uma influência imperial, estou falando de uma coisa de qualquer outro país, na realidade, é um pouco de fora para dentro, os valores civilizatórios, quando você pensa no papel que o Itamaraty teve ao longo dos 40, 50 anos recentes, você veja, todos os ministérios que foram criados, antes eles existiam já como divisão no Itamaraty, ninguém falava em Ministério da Ciência e Tecnologia, tinha uma divisão de Ciência e Tecnologia no Itamaraty, ninguém falava, pouca gente falava de meio ambiente, já tinha uma divisão de meio ambiente no Itamaraty, pouco se falava de direitos humanos, pelo menos em Ministério de Direitos Humanos, e já tinha uma divisão de direitos humanos no Itamaraty, então esses valores civilizatórios também são importantes, então você tem que defender o Brasil lá fora, e ao mesmo tempo ajudar a trazer o que tem de bom lá de fora, antropofagicamente, quer dizer, praticando aquilo de a Semana de Arte Moderna, você está em São Paulo, vou se comemorar também, 100 anos, ano que vem, praticava antropofagicamente, pegar esses valores, tropicalizá-los, mas manter a essência do que é o avanço da humanidade, uma coisa para algo mais solidário, mais integral, menos belicoso, ao contrário do que tem acontecido hoje. Olha, ministra, eu só posso agradecer pelo tempo do senhor por compartilhar esses pensamentos, essa experiência, ainda bem que o senhor não desistiu da carreira, acho que essa foi uma excelente escolha em termos do que pôde reservar o Brasil, queria dizer que, além de tudo, é um bálsamo, houve alguém qualificado, uma ilha de razoabilidade, então muito obrigada pelo tempo do senhor, pela disposição em falar conosco, tenho certeza que vai ser de grande valia para essa nova geração que vem trazendo aí consigo tantos desafios como o senhor mesmo disse, então muito obrigada, vou deixar o senhor à vontade para as palavras finais. Olha, Fernando, muito obrigado a você por ter me convidado, é sempre importante falar para os jovens, aliás, é o que eu mais gosto de fazer, falar para os jovens, mesmo que seja virtualmente, eu tenho que imaginá-lo, tenho você que é minha frente, naturalmente, que é jovem, eu tenho que imaginar uma multidão de Fernandes aí, a minha frente, para falar, eu acho que o Brasil tem que, eu acho que você tem que acreditar no Brasil, você tem que ver as questões do Brasil, nós não mencionamos aqui, mas as questões da desigualdade, de raça e de gênero no Brasil, são muito graves, são muito graves, eu teve uma época na ONU, que eu era embaixador lá, e o Brasil tinha uma posição lá, não sei exatamente o que era, na relação a programas relacionados com a mulher, não tinha uma mulher na minha delegação, depois, pelo menos, que era uma estreita, que coisa triste, quando eu fui ministro, tomei a primeira embaixadora mulher na ONU, que é a Maria Luísa Bioti, que hoje trabalha, eu me orgulho muito disso, eu me orgulho muito disso, e para falar dos negros, que estão discriminados também de outra forma, tudo muito disfarçado, sabe, porque no Itamaraty todo mundo, um ou outro fala lá uma coisa mais grosseira, mas a maioria, não estou falando do que existe hoje, que eu nem sei, aí ela escorre, a maioria disfarçada, não, é uma meritocracia, não sei o que, o primeiro negro, assumidamente negro, nessa história de ter o Pernacuzinho, eu não conto, o primeiro negro, assumidamente negro, a ser promovido a ministro, primeira classe, foi na última promoção do governo Lula, a última, porque não poderia ter feito antes, se tivesse feito antes, teria quebrado todas as regras, aí que ia ser uma gritaria enorme, então você vê como é que é isso, tinha um mérito, claro, mas eu tinha que esperar que ele pudesse cumprir as condições para ser promovido, depois foram outros, graças a Deus, felizmente, abriu o caminho, não é que tivesse o caminho fechado, era para você ver como era difícil, e quando você vai ver se houve pessoas competentes, claro que houve, mas enfim, então esses problemas o Brasil tem que superar, o Brasil, para ser plenamente uma nação, ele tem que se encontrar consigo mesmo, e eu acho que é isso que eu quis dizer aos jovens que ajudam a fazer. Obrigada, ministro, muito obrigada pela participação do senhor, e para vocês que nos assistem, pessoal, se você perdeu os episódios anteriores dessa websérie, está aparecendo para você aqui nos cards, também vamos deixar no link de descrição aqui embaixo os links para os livros do ministro Amorim, se você ainda não leu, não perca, tem vários livros importantes para quem está estudando política internacional, não só para o concurso, mais para a vida como um todo, e a gente espera você no próximo episódio e mais um papo aqui resgatando memórias e também honrando esses grandes diplomatas brasileiros. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho